molecular, no auxílio de diagnóstico de doenças de interesse nacional. Então, antes de mais nada, como o professor Roberto falou, a gente tem, sim, que lembrar muito do SUS, e eu gosto de trazer isso como perspectiva para a gente. A gente fica pensando, ah, o SUS está ali, é o posto de saúde, gente, são 150 milhões, 180 milhões de pessoas que usa o SUS. Então, veja que a gente tem uma estrutura que é do governo para a gente, para a população. Então, a Constituição determinou que a saúde é um direito universal e o governo tem obrigação, através dos impostos, de prover essa saúde. O que o nosso governo, desde então, tem implantado no Sistema Único de Saúde? A gente tem, desde hospitais, os atendimentos de emergência, todo o sistema de vacinas. Então, mesmo quem não usa o hospital, o posto de saúde, já tomou uma vacina no postinho, já tomou uma vacina de poliomielite, a gotinha, e essas são vacinas produzidas pela Fiocruz. Uma série de medicamentos distribuídos na farmácia popular, transplantes, então, tudo isso é produzido e é disponibilizado pelo SUS. Inclusive, vale ressaltar que, em alguns desses pontos, como a questão das vacinas, do nosso calendário de vacinação, nós somos referência mundial e exemplo de implantação de políticas públicas para redução de doenças preveníveis por vacina. Então, a gente tem que lembrar disso. Uma outra coisa que eu gosto de lembrar é o tamanho do Brasil. A gente acha tranquilo falar, ah, eu vou ali em Brasília, 300 quilômetros, você vai e bate e volta num dia. E 300 quilômetros, se você está, de repente, na Europa, você atravessa dois países. Então, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Brasil é maior do que os Estados Unidos, a parte continental dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só são maiores do que o Brasil por conta do Alasca, que é um território enorme, como você pode ver aqui. Se você comparar também o Brasil com a Europa, né, então, a gente está ali quase no tamanho da Europa, um pouquinho menor que a Europa, coisa insignificante, né, 15% está quase na margem de erro, quase. Mas eu também acho interessante, todo mundo já deve ter visto por aí, nessas redes sociais, esse mapa aqui, e é muito interessante, olha só, a gente tem países inteiros da Europa que cabem, a gente pode colocar aqui do tamanho dos Estados, né. Então, a gente tem que lembrar disso quando a gente for olhar para as nossas, tanto para as nossas vitórias, quanto para as nossas dificuldades. E aí, eu queria parar e perguntar para vocês, né, antes de falar, eu sempre gosto de trazer um pouco de história também, a gente, alguém aí saberia dizer o que que, qual a relação, qual a relação desse, entre sapos e testes diagnósticos? Vamos ver, se eu quero abrir, opa, opa, não. Eu queria abrir aqui, e aí, pessoal, deixa eu ver aqui, alguém aqui, alguém chuta no chat aí? Qual é a relação entre sapos e testes diagnósticos? Alguém tem ideia? Pois é, pessoal, o teste diagnóstico não é só para doença, né, pode ser para determinadas condições físicas, como, por exemplo, gravidez. Então, até a década de 50, mais ou menos, 1950, ainda existiam muitos lugares do mundo, do Brasil, inclusive, que usava esse sapo de uma espécie africana, e quando você pega a urina de mulher grávida e coloca nesse sapo, a fêmea do sapo produz ovos. Então, o macho também produz esperma, então, existe uma reação do macho também, e isso funciona por quê? Porque na urina das mulheres grávidas, você tem um hormônio relacionado ao crescimento do útero e a implantação do embrião no útero, e isso é detectado através da produção de ovinhos, ovos, veja só. Então, isso são imagens da época, de 1940, 1950, e você vê aqui os ovos que foram produzidos. Essa pessoa estava grávida. Infelizmente, né, isso mudou, e hoje em dia a gente tem testes melhores e mais precisos, mas também vou trazer, quero trazer um pouco para vocês da história da Fiocruz. A Fiocruz foi fundada em 1900, na verdade, como o Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro, e ele foi fundado para combater duas epidemias que estavam acontecendo naquela época. Veja só, febre bubônica e febre amarela. Parece, né, que a história se repete, né? Pois então, as pessoas responsáveis pela saúde, na época, fundaram o Instituto Soroterápico para fazer produção de vacinas, que já era uma coisa comum na Europa, começar a fazer produção de vacinas contra a peste bubônica e febre amarela no Rio de Janeiro. E isso, a gente tinha, na época, uma epidemia no Rio de Janeiro. Qual foi a forma que o Oswaldo Cruz conseguiu para fazer com que as pessoas se vacinassem? Usar o exército. Pois é, então, não estou defendendo nada disso. Naquela época era um pouquinho mais aceitável e ele botou o exército na rua e vacinou todo mundo. Isso acabou, claro, resolveu o problema, né? Não tinha, acabou com as duas... Professor, desculpe, desculpe interromper. Acho que a apresentação do slide do senhor não está aparecendo, viu? Não? Ah, porque aí tem que voltar a apresentar, porque toda vez que sai o senhor precisa voltar de novo na apresentação. Ei, eu não estou apresentando? Estou falando aqui, não estou apresentando. Ué, então, aqui... Deixa eu tirar o chat. Ô, rapaz, tinha que ter falado antes, hein? Desculpa. É que estava bacana a fala, assim, no diálogo, e aí estava entrando a interação pelo chat, né? E eu já tinha mudado aqui, cara, e eu não estava vendo... Ah, sim. O chat. Ai, ai, pessoal. Então, aqui tem as... os ovinhos de... vocês não devem ter visto, então, né? os ovinhos do sapo após a exposição à urina de uma mulher grávida, né? Bom, eu estava falando aqui, então, a gente tem aqui a... algumas imagens históricas, né? Da época da fundação. Aqui é a construção da sede da Fiocruz, que é o Castelo Mourisco. Quem tiver a oportunidade de ir no Rio de Janeiro conhecer o Castelo Mourisco, tem visita, são, pública, é lindo o lugar, vale a pena. E, desde então, desde a sua fundação, a Fiocruz é uma instituição muito colaborativa, muito ligada aos outros institutos de pesquisa pelo mundo. A Fiocruz, desde sempre, participou de feiras de divulgação científica na Europa, até um dos nossos, dos cientistas, Carlos Chagas, foi premiado. A Fiocruz recebeu a visita de Albert Einstein, né? Então, a Fiocruz sempre teve muito relacionada, muito ligada, desde, historicamente, com a pesquisa internacional. A Fiocruz, então, né, hoje em dia, tem presença em oito estados da federação, e está chegando em mais alguns outros estados. Eu vou pedir perdão para vocês, só depois que a apresentação estava pronta, que eu percebi, está errado, né? Não tem Fiocruz em Goiás. A Fiocruz que nós temos é a escola de, é a escola de administração pública em Brasília, então, aqui deveria ser só o Distrito Federal. Vocês me perdoem essa falha. Mas a Fiocruz é uma instituição, então, que ela, ela faz desde pesquisa, ela faz pesquisa, né, pesquisa básica, pesquisa aplicada, ela tem ensino, ela tem instituições de ensino, tem dois colégios técnicos, tem unidades de atenção à saúde, tem dois hospitais, tem um hospital materno-infantil, tem um hospital de doenças infecciosas, hospital nacional de infectologia, Instituto Nacional de Infectologia, que é público voltado para a população, e também nós temos a produção, né, que a produção é um pouco do que eu vou falar mais para vocês. Então, a Fiocruz tem três plantas de produção certificadas. Então, quando a gente fala produção, a gente fala de um produto com um nível de qualidade que pode ser usado para diagnóstico humano, pode ser usado para pessoas. Então, todo mundo, quem, alguns alunos vão falar, ah, eu vi, tem um teste, a gente pode comprar os reagentes na internet e fazer aqui, a gente vai conseguir fazer. É, mais ou menos, né, não é assim tão simples. E aí, isso é um pouco do que a Fiocruz faz, manter essa estrutura de produção certificada. O Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde é um instituto que certifica e valida todos os produtos de saúde vendidos no Brasil, tudo que é submetido para a Anvisa passa por avaliação também do Instituto Nacional de Controle em Saúde. e aqui a gente tem uma ideia de alguns números da Fiocruz, né, tem aproximadamente 12 mil funcionários, eles sendo 1.100 doutorados, um orçamento de aproximadamente 2 bilhões de dólares, sendo 1 bilhão de vendas de produtos. Então, quando as pessoas falam, ah, a Fiocruz recebe muito dinheiro do governo. Bom, uma grande, a Fiocruz metade dela se sustenta sem dinheiro do governo, a outra metade usa o dinheiro do governo e devolve para a população um monte de coisa, como eu mostrei para vocês, entre vacinas, medicamentos, né, diagnósticos e imunobiológicos, né. Uma curiosidade, por exemplo, 95% da vacina de febre amarela do mundo inteiro é produzida pela Fiocruz. Então, a gente tem alguma coisa para a gente pedir aí, não para pedir, para ficar feliz. Onde que a Fiocruz está, né, a Fiocruz participa, então, a gente tem aqui o que é conhecido no Vale da Morte, né, então, a gente tem um monte de pesquisa que é feita nas universidades, é feita nos institutos de pesquisa, nos institutos federais, e muitas delas chegam aqui nesse ponto, né, tem uma aplicação básica, a pessoa descobre uma proteína e aí ela usa, fala, puxa vida, será que essa proteína serve para fazer diagnóstico? Então, ela vai lá e faz alguns testes e vê, olha só, realmente, essa proteína serve para a gente fazer um diagnóstico. E aí é onde a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Então, a gente tem aqui nesse desenho ilustrado o que a gente chama de Vale da Morte. Então, você tem do outro lado a população pedindo um serviço pelo telefone, e do outro lado o cientista com o serviço que a população quer aqui, mas tem aquela dificuldade de cruzar a linha, o vale que chega em produto efetivamente. A gente vê várias vezes teses lindas, maravilhosas, e ela não consegue chegar no produto. Por quê? Porque é muito, muito difícil fazer essas outras partes aqui. O pé desenvolvimento, o desenvolvimento, e aí o escalonamento para a produção e a efetiva produção desse produto. Um dos institutos de produção é o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, localizado em Curitiba, onde eu trabalhei durante muito tempo antes de vir aqui para o Canadá. Eu estou aqui no Canadá faz dois anos, esperando abrir a fronteira para poder voltar para o Brasil. Então, pessoal, fique em casa, por favor, para baixar as infecções e eu poder voltar. Então, Curitiba, aqui tem uma foto do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, e aqui a unidade de pesquisa básica da Fiocruz, então aqui você tem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, e aqui você tem o desenvolvimento e a produção para aquilo que foi descoberto e pesquisado ali do outro lado da rua. Para quem tem interesse na parte de regulação, de produção, esse aqui é um mapinha das nossas áreas produtivas classificadas, então, cada uma dessas áreas aqui, ela tem pressão diferente das outras, de forma que você tem um fluxo único e você consegue proteger o seu produto de contaminações do ambiente apenas com a pressão do ambiente. essa é uma planta certificada pela Anvisa, em boas práticas de fabricação, e ela foi fundada, foi erguida, e começou em 2006, e terminou em 2011, em 2006, não, em 2006, e terminou em 2011, para produzir um teste que é o teste NAT, HIV, HCV, HBV. Esse é um teste disponível na rede pública brasileira, qualquer banco de sangue que você for público vai estar usando esse teste, e ele serve para determinar a presença do DNA, do RNA, dos vírus HIV, AIDS, hepatite C e hepatite V. Então, qual foi a motivação disso, a motivação de construir essa planta? Na época, em 2002, teve um evento na França, uma pessoa foi, se infectou com HIV através de uma transfusão de sangue, e processou o presidente da França, o primeiro ministro da França, perdão, o ministro da saúde da França. E, na época, o ministro da saúde do Brasil, José Serra, ficou assustado com isso, e falou, a gente precisa resolver isso. Como que a gente fazia para resolver isso? Negociando com empresas internacionais, que eram quem produzia esses reagentes. Pois bem, passamos três anos tentando negociar, e os preços eram aquela coisa, o pessoal enfiava a faca. Pô, um mercado de 150 milhões de habitantes, de clientes, já pensou se eu consigo um preço bom, a gente fica rico para o resto da vida, né? Pois bem, não conseguimos, não conseguiu, o Brasil não conseguiu fazer uma negociação apropriada, e a gente começou a construir essa planta para produzir, então um teste que detecta o RNA do vírus. Qual que é a vantagem de detectar o RNA do vírus? A vantagem, então, é você ter maior segurança nas transfusões de sangue, né? Os testes anteriores detectavam os anticorpos, né? E aqui, por exemplo, especificado, exemplificado o de hepatite C. Então, normalmente, leva 70 dias após a infecção, dia zero, para começar a aparecer anticorpos. Então, já o RNA do vírus, né? O vírus começa a se multiplicar a partir do décimo segundo, décimo quinto dia, né? Então, veja, durante esse tempo aqui, do dia 10, 12, até o dia 70, você pode infectar outras pessoas, né? Só que a gente nunca vai saber. Então, se você, se a gente só estiver testando para o anticorpo. Então, se você fosse doar o seu sangue, o seu sangue ia ser aceito para doação. Isso era um problema, e foi isso que motivou, né? O nosso, então, ministro a baixar a portaria para produzir, para erguer essa planta. Então, hoje nós temos aí uma planta de que produz, né? Aqui, a gente tem aqui um saco de fermentação, 25 litros de bactéria, produzindo as enzimas que fazem, que fazem parte desse teste. tem um cheiro de pão delicioso essa sala. E aqui, para vocês terem uma ideia, o número de kits que são, que foram fornecidos para o Ministério da Saúde ao longo desses anos. Olha aqui, em 2016, a gente teve um pico de mais de 24 mil kits sendo vendidos, fornecidos para o Ministério da Saúde. considerando que cada kit pode testar até 512 pessoas, você faz a conta aí de quantos testes foram feitos naquele ano. Desde 2011, a gente tem aproximadamente, a gente tem mais de 30 milhões de bolsas de sangue testadas. Foram detectados casos positivos durante esses anos, foram evitadas contaminações através de transfusão de sangue, mostrando que foi eficiente, foi efetivo e é de importância para a saúde nacional o produto que a gente está fazendo ali. Mais importante do que isso, as empresas farmacêuticas que produzem esses outros testes ficaram malucas, claro, claro que eles gostariam de vender para a gente. Acontece que o nosso teste tem a mesma qualidade que o teste dela e tem o mesmo preço. Se tem o mesmo preço e tem a mesma qualidade, o governo prefere comprar de quem produz dele mesmo, então daí a gente teve, tem esse benefício aqui para o Brasil. Então, quem que usa isso? Hoje em dia, quem usa esses testes são os laboratórios centrais. Então, a gente tem 27 laboratórios centrais, cada um em uma unidade da federação, uma capital e um no Distrito Federal e todos eles fazem uso dessa plataforma. Aí, vocês vão me falar, poxa, mas como que isso é um sucesso? Um teste molecular precisa de tantos, um teste de RNA, de PCR, precisa de tantos, tantos detalhezinhos, acessórios, milhares de acessórios, precisa de luva, precisa de álcool assim, precisa de uma ponteira específica, precisa de um equipamento. Gente, isso, conhecendo os editais de licitação que a gente tem no Brasil, o sistema do Brasil, não é que é falar mal, mas é assim, é o que é, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem na mão. Isso não ia dar certo, imagina só, você compra, chega o teste, falta o álcool, chega o álcool, falta a luva. Bom, então o que a Fiocruz fez? A Fiocruz propor uma solução one source, a Fiocruz manda uma grande caixa, então a Fiocruz fez a negociação com as três empresas, a Fiocruz compra em grandes quantidades dessas empresas e a Fiocruz manda uma caixa fechada para o LACEN. E ali dentro tem tudo, desde o cotonete que vai precisar, até a caneta, até a luva, até a máscara, o jaleco, tem tudo que o profissional, os profissionais dos LACENs vão precisar para correr os testes. Dessa forma a gente garante que a hemorregue não vai estar funcionando, não vai parar de funcionar, ela vai continuar sempre funcionando redondinha, bem bonitinho. mas, vocês vão me perguntar, mas o laboratório público não é só laboratório estadual, tem uma série de laboratórios municipais que também poderiam ajudar, né, com isso. E daí? Então, aí entra um pouco do que eu vou mostrar para vocês, um pouco do que a gente tem feito nesse sentido. Então, a gente tem trabalhado, então, aqui eu mostrei para vocês, aqui, esse equipamento, que é um equipamento que faz a detecção do material genético dos patógenos, né, então, quando você tem um vírus ou uma bactéria, você tem o DNA ou o RNA, então, você tem que fazer a preparação disso e aí você tem o equipamento que faz essa detecção. hoje em dia está na moda, todo mundo sabe bastante de diagnóstico, então, esse é um PCR em tempo real, esse é um equipamento padrão, que você tem ele mais perto, a empresa tem tentado substituir ele desde há uns 5, 10 anos, mas ele é tão bom, tão robusto que todo mundo só quer comprar ele. Ele é muito bom, mas ele é um equipamento de laboratório, ele é um equipamento que precisa de uma bancada retinha, bonitinha, precisa de ar-condicionado, precisa de instalação elétrica sem oscilação, né, não é assim tão fácil da gente conseguir, né, assim, especialmente se a gente vai, começa a ir para o interior do Brasil, não é à toa que a gente tem aí 220, né, a gente já tem duas voltagens, né, a gente tem oscilação da rede de frequência, vixe, né, então, assim, esses equipamentos precisam de muito cuidado. Então, o que a gente fez? A gente procurou equipamentos que fossem portáteis, uma das empresas que a gente, a gente, daí, em um projeto de pesquisa, a gente tomou conhecimento de uma empresa italiana que fazia um equipamento de PCR em tempo real, né, ela faz essa mesma coisa, só que um equipamento desse tamanhozinho, né, o tamanho de uma máquina de cartão de crédito, assim, né, e a diferença, né, claro, não tem, não consigo fazer 500 amostras no mesmo dia, na mesma corrida, claro, né, esse daqui é uma coisa muito menor, mas quando a gente está falando de laboratórios de cidades menores, a demanda também é menor, então, a gente está falando de atendimento no ponto, é uma demanda ali, no ponto de atendimento, no ponto de necessidade, onde a pessoa tem a necessidade do resultado. É muito melhor, tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para o hospital, lá na capital, para o LACEN, lá na capital, se esse teste, se essa amostra, não precisa ir até a capital e voltar três dias, quatro dias depois do resultado. é muito melhor se ele puder fazer lá, né, então a gente tem trabalhado para isso, não é simples, né, mas a gente tem trabalhado para isso, vou mostrar um pouquinho para vocês. Uma outra coisa que a gente pensou e trabalhou, né, as dificuldades do nosso Brasilzão, é a cadeia de transporte, né, e a gente de biologia molecular são sensíveis à temperatura, você precisa de temperatura de freezer para ficar transportando essas coisas. Muitas vezes, alguns são tão sensíveis que você precisa de temperatura de gelo seco, né, menos 80 para transportar isso. Como é que eu vou ficar fazendo transporte para cima e para baixo dessas coisas? Não vai dar certo, não vai. Tá bom, funciona? Claro, funciona, mas a que custo? Quanto que vai custar? Eu vou gastar mais de gelo do que no próprio, no teste em si, né, então a gente buscou, assim, existem diversas alternativas, uma das alternativas que a gente buscou chama gelificação, né, então a gente mistura uma série de reagentes aqui estabilizantes, gelificantes, e outros reagentes protetores, e tal, e a gente mistura tudo, submete isso a vácuo, e aí o teste que antes precisava ser transportado a menos 20, ele passa a ser aceitável a temperatura ambiente por um tempo menor ou temperatura de geladeira, então um simples gelopaque funciona, perfeito, olha aí que beleza, já melhorou um pouquinho, né, então assim, com essas ferramentas a gente tem tentado, o grupo onde eu estou, não a Fiocruz como um todo, o grupo como eu estou, tem tentado, fazer o uso da capacidade daquela planta de produção para produzir alguns testes, mais testes para diagnóstico. Então aí eu vou falar agora para vocês um pouco dos testes que a gente tem feito, né, um primeiro teste que é muito interessante e é um teste para malária, esse teste, eu costumo brincar que, assim, aqui em Rondônia, né, em Porto Velho, esse daqui é o CPEM, é o Centro de Pesquisas em Medicina Tropical de Rondônia e eu chamo isso daqui o drive-thru de malária, né, porque assim, o que acontece, a pessoa chega aqui, ó, tem aquela janelinha, sabe, aquela janelinha de vidro da lotérica que tem ali o buraquinho no vidro ali, assim, aí a pessoa fala com uma pessoa que está ali dentro, fala, olha, eu acho que eu estou sentindo, tenho febre, acho que eu estou com malária, dá a mão aqui, a pessoa fura, senta ali, espera aqui o resultado, a pessoa faz o teste, teste padrão, né, que é a microscopia ótica, e meia hora depois, 40 minutos depois, ele tem o resultado do teste, por isso que eu falo o drive-thru, né, daí ali ele já passa na outra salinha, fala com o médico, se ele tiver positivo, ele já sai daí na outra salinha com o remédio na mão, né, então o drive-thru, passou, testou positivo, fala com o médico, pega o remédio e vai para casa. Mas a pessoa precisa ir lá, né, então assim, a gente fez, olha aqui, olha que lindo, então a gente tem aqui um teste, a gente detecta aqui a presença do plasmodium falcíparum, a gente detecta a presença do plasmodium vivax, né, são os dois principais tipos de plasmodium que infectam a população brasileira, né, e esse teste aqui também tem um controle, veja aqui, essas linhas verdes aqui, são a detecção de um gene humano, então isso me garante que a reação, a amostra estava lá, então, esse, essa amostra positiva, esse sinal positivo que eu estou vendo, não é uma, alguma coisa, não é um falso positivo ou alguma coisa assim, não, eu tenho uma amostra ali com DNA humano que funciona direitinho. Aí, agora, recentemente, eu fui agraciado com o projeto da Fundação Gates, dentro do edital Grand Challenge Brasil, para levar esse teste com aquele equipamento pequeno, portátil, para o interior da Amazônia, então, nós desenvolvemos uma forma de extrair o DNA das amostras sem usar equipamento, então, só misturando soluções e usando papel de filtro e aquele equipamento portátil e a outra reação que não precisa de gelo, de freezer, e nós vamos visitar tribos indígenas, vamos visitar assentamentos, vamos visitar garimpos, vilas que, vilas que não têm atendimento, um atendimento médico estruturado, para fazer ver se o teste de malária funciona, se esse nosso teste funciona. Se funcionar, daqui a dois anos a gente vai ter, vai poder dizer para o Ministério da Saúde que a gente tem um produto de altíssima qualidade, de qualidade mundial, de nível mundial, que pode ser levado para o interior da Amazônia. E, eu não falei isso ali na frente, mas ele é tão robusto, é tão pequenininho, que você pode até botar na mochila, você pode botar três, quatro, uma mochila nas costas e sair andando, né, quem conhece o pessoal do médico da família, conhece, sabe que ele tem a maletinha do médico da família, então foi pensado esse equipamento, esse kit foi pensado para ser colocado dentro da maletinha do médico de família. Uma coisa da Afiocruz tem uma história muito grande com a doença de Chagas, né, então a gente também fez um teste, né, e aqui é uma comparação técnica da performance do teste no equipamento padrão e no equipamento portátil, na solução de estocagem de freezer que não precisa de freezer, então você pode ver que a diferença é mínima entre os equipamentos e entre os formatos, então a gente pode usar o que for mais adequado para a gente. Isso a gente fez também para Chagas, né, publicou recentemente, no ano passado, isso a gente fez, está na fase de finalização também para virar um produto disponível para o Ministério da Saúde. Eu gosto de fazer um parênteses aqui, nem todo mundo conhece a história da doença de Chagas, eu acho que vale muito a pena dizer, porque a doença de Chagas foi identificada pelo Oswaldo Cruz, pelo Carlos Chagas, e foi a única vez na história da medicina que um pesquisador descobriu todo o ciclo de uma doença, desde a identificação do vetor principal, o barbeiro, até a forma de infecção, né, o barbeiro coabitava, né, as casas aqui, as casas de barro, de parede de barro, ele ficava nas frestas ali, né, e acabava, daí mordia as pessoas durante a noite, picava as pessoas durante a noite, ele descreveu os principais sintomas, né, essa é a famosa, a dona Berenice, é a primeira paciente que foi descrita com a doença, e, então, esse é um caso único na história da doença, da medicina, né, um único pesquisador descobriu todo o ciclo da doença, ele foi quatro vezes indicado para o prêmio Nobel, nunca ganhou, existem diversas histórias, por que que ele pode não ter ganhado, mas, enfim, isso, no passado, já é muito tempo para trás, não dá para, a gente nunca vai saber, né, mas isso fica, fica o registro, é muito interessante essa história. Outra coisa que vale a pena falar sobre doença de Chagas é que nem sempre ela é transmitida pelo barbeiro, né, aí, aí em Goiás, eu imagino que deve, o pessoal deve gostar bastante de açaí, né, então, olha só que curioso, pessoal, o pico de coleta do açaí é de agosto a novembro, e o pico de transmissão do açaí no pará, onde eu tirei esses dados desse trabalho, olha que curioso, de agosto a novembro também, então, veja aqui, olha só, será que tem alguma relação aí, pessoal? Será? Pois é, então, todo mundo adora açaí, né, açaí, dado, cresce numa palmeira, né, e ele cresce nesses cachos, assim, e ele não só cresce nesses cachos, como depois ele é armazenado, antes de ser processado, nesses cestos. Bom, se o barbeiro estava aqui, ele vai, ele pode também parar aqui, né, e aí, bom, quando a gente tem um produto industrializado, a gente tem, né, a gente pode ver aqui, ó, o material de inox, né, as paredes de azulejo, as pessoas usando máscara, toca, luva, veja só, olha aqui, a toquinha, né, as pessoas aqui cuidando, né, esse é um processo de industrialização bem feito do açaí, mas, a vida não é sempre assim, né, gente, pois é, então, a gente tem, pelo Brasilzão afora, tem a vizinha que faz com a garrafa de Coca-Cola, com o pedaço de pau, no quintal, no fundo, na casinha no fundo, quem que me garante que não tem um, não foi esmagado ali junto, um barbeiro contaminado com tripanossoma cruzi, e aí você vai tomar o açaí, que foi comprado, você não sabe da onde, e aí? Pois é, isso também acontece, aconteceu em vários, alguns surtos recentes, em Santa Catarina, principalmente, tiveram outros lugares no Brasil, mas tiveram alguns, alguns surtos em Santa Catarina ligados a caldo de cana, é a mesma coisa, você está no, pega a cana no mato, traz com o barbeiro aqui no meio, e aí, quando tritura, não sabemos mais, né? Acabou o barbeiro e está tudo no suco. Então, gente, o que que é, qual que é o ponto? Principalmente para o açaí, é consumo industrializado, tá? O consumo de uma, de origem industrializada, tá? Então, se você for comer ali na barraquinha, da esquina, pede para ver qual que é a marca que ele está usando, é bom, vale a pena. Para ajudar nisso, como a gente já estava fazendo um teste para a doença de Chagas, né? Para detectar o tripanossoma cruze, a gente também, então, fez um teste para detectar o tripanossoma cruze em alimentos. Então, aqui, é uma figura de um paper que a gente está submetendo agora, a gente pode ver aqui embaixo a detecção de diversas concentrações de DNA de tripanossoma cruze, e aqui a gente estava avaliando quatro genes diferentes, quatro sequências, diferentes para detectar a matriz, né? O vegetal, para a gente ter certeza, do mesmo jeito que naquele teste a gente detectava um gene humano, para saber que tinha uma amostra humana ali, nesse teste eu não quero saber nada de humano, né? Eu quero saber se eu tenho um alimento ali dentro. E um alimento para a tripanossoma cruze é de origem vegetal, então a gente trabalhou, então, para desenvolver um teste que tivesse, fizesse detecção do tripanossoma cruze e da matriz vegetal, onde ele pode estar presente. Uma outra doença que a gente tem trabalha, que a gente trabalhou foi tracoma, né? Tracoma é a infecção por clamídia tracomatis, que é uma doença que normalmente, é uma bactéria que normalmente causa infecções urogenitais, né? É uma infecção principalmente relacionada a contato sexual. Só que quando essa bactéria entra em contato com a mucosa ocular, ela pode colonizar os olhos também e causar inflamação e causar essa doença que é a tracoma. e infecções repetidas de tracoma podem levar à cegueira. Então, essa é a principal causa de cegueira no mundo, a principal causa de cegueira na África, por exemplo, e no mundo não relacionado à cegueira de nascença, ou por acidente, é por infecção por tracoma. Então, a gente trabalhou daí agora com o Instituto de Pesquisa Evandro Chagas em Belém, no Pará, e desenvolvemos esse teste que hoje em dia está sendo usado pelo Ministério da Saúde no inquérito nacional para validar os resultados do inquérito nacional para, que está sendo usado para validar a eliminação da tracoma no Brasil. Então, a gente precisa fazer isso para a Organização Mundial de Saúde, para dizer que a gente é livre de tracoma, e o nosso teste produzido lá em Curitiba está sendo usado como um teste confirmatório do resultado. A gente também, é claro, na época que teve o problema de Zika, a gente também, a gente já estava desenvolvendo um teste para dengue, estava finalizando um teste para dengue, e aí a gente trabalhou um pouquinho mais e fez um teste para detecção e diferenciação dos três vírus, né, Zika, dengue e Chikungunya. Na verdade, três não, né, são seis, né, porque dengue são quatro tipos de vírus diferentes. Então, a gente fez um teste que a gente conseguia testar e diferenciar os quatro tipos de, os seis tipos de vírus. Não sei se todo mundo viu, mas eu acho que vale a pena ressaltar a pesquisa recente do grupo do Rio de Janeiro, que mostrou que foi a contaminação da água do Nordeste com uma toxina de cianobactérias, a saxitoxina, que potencializou o efeito da infecção pelo vírus Zika e levou, então, a causa aquele grande número de crianças com microcefalia. Então, é um trabalho muito interessante, muito bonito de vocês verem. biólogo tem uma coisa meio estranha de achar isso bonito, mas vocês me perdoem, vocês entendem. Uma outra coisa, um outro kit que a gente fez, recentemente a gente teve um problema também de febre amarela. Aqui é um caso claro que, o que aconteceu por aqui, né, gente? O que aconteceu? Aconteceu o acidente de Mariana, Isso eliminou uma série de florestas e animais, macacos, que serviam como reservatórios naturais do vírus. E aí, o que acontece? Os macacos não têm mais a sua floresta, para onde que eles vão? Para a cidade, né? Então, por isso que nessas regiões onde tem muito desmatamento, você tem os animais entrando em contato com os seres humanos e aí você tem a transmissão da febre amarela, né? Um dos problemas de você fazer o teste de febre amarela naquela época foi que muita gente estava sendo vacinada ou já tinha sido vacinada, né? Só que quando você a vacina de febre amarela é do vírus inativado, então você teria que saber qual era a diferença para saber, seria interessante saber qual é a diferença, quem são as pessoas que estão positivas ali se sentindo mal, porque foram vacinadas e estão com uma reação da vacina ou se a pessoa está se sentindo mal porque ela está realmente com a doença. E aí foi esse teste que a gente fez, né? Trabalhando com o pessoal do Rio de Janeiro, com o laboratório da professora Marilda, que é referência para vírus, referência da OMS no Brasil para vírus, a gente conseguiu fazer um vi, um, professora Marilda, não, professora Ana, ah, viu? Escrever essas coisas. A gente fez um teste com eles, para dizer, era um teste que diferencia a pessoa, se a pessoa está positiva pelo vírus vacinal ou pelo vírus selvagem. Isso era importante na época, né? Claro, né, todo mundo esperando, é claro, né, o IBMP também fez um teste para a COVID, não é verdade, o IBMP não fez um, o IBMP fez três testes para a COVID, e fez um, e daí melhorou, foram saindo novos, novos resultados dos pesquisadores e foi mudando, até que chegou numa terceira formulação, que é a formulação que tem sido usada agora, e é um teste que tem tanta capacidade, tanta sensibilidade, tanta especificidade quanto os testes que estão sendo feitos pelas melhores, pelas melhores empresas do mundo, pelos melhores hospitais, pelos melhores laboratórios do mundo, e não só isso, o IBMP, ele, em parceria com a Fiocruz e com o Ministério da Saúde, fez um laboratório de análises clínicas dentro das suas instalações, com capacidade para testar mais de 5 mil amostras por dia, então, hoje em dia, lá em Curitiba, você tem um laboratório público trabalhando sete dias por semana, capaz de testar mais de 5 mil amostras por dia. esse é o teste que está sendo usado em grandes partes, em grande parte dos laboratórios públicos, os laboratórios estaduais, e temos tido resultados muito, muito interessantes. Eu não participei diretamente, porque eu estava aqui no Canadá, e infelizmente tive mordendo aqui de vontade, mas infelizmente não tive essa possibilidade. e aqui eu só queria trazer para vocês um pouco a lista, uma lista dos testes que a gente tem feito. Então, a gente tem, o nosso foco, gente, é o quê? É doença, como eu gosto de falar, é a doença do nosso povo, né? São as doenças de pobre, doença de rico, você já tem as empresas da Europa, os laboratórios e as empresas europeias e americanas, já se importam com isso, eles já fazem isso. Então, se você tem dinheiro, se você é rico, a sua doença já vai ter tratamento, a doença ali, do pobre, do pessoal que tem dificuldade mesmo, aí que não tem, né? E, assim, o que a gente está fazendo é trabalhar para a gente ter, então, uma harmonização dos testes. Então, todos os laboratórios vão fazer testes com os mesmos reagentes e a gente vai ter uma base de comparação muito melhor. Então, vocês podem ver aqui na lista, os que eu já falei, tem também leishmania, tifo, coqueluche, ciclosporíase. Ciclosporíase, por exemplo, é uma doença que é um teste que foi pedido para a gente pelo FDA, pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos. A gente tem colaboradores lá e eles estão testando lá. É, aí você vai me perguntar, poxa, é um parasita, a gente não deveria estar testando aqui no Brasil, a gente não tem essa infecção? Estamos produzindo, vai estar disponível, ranceníase, tracoma, tuberculose, histossomose e, claro, o COVID. E esses testes estão sendo feitos não só para os equipamentos de laboratório, mas também para testes, alguns deles para point of care, para você pegar aquele equipamento portátil, pequenininho e ir lá para o campo, levar, para que a pessoa ou doente não precise se deslocar até o hospital, até a cidade, né? A gente fala, a gente fala da Amazônia, a gente fala do interior do Brasil e tudo mais, mas se a gente for olhar direitinho e ser um pouquinho mais criterioso, tem pessoas na periferia das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, que não tem dinheiro do ônibus para ir até o hospital. Então, se a gente tem uma equipe do governo que é capaz de ir na comunidade e fazer o teste no local e já fazer alguma coisa, é isso o nosso objetivo. Então, a gente tem outras perspectivas, a gente está trabalhando com outras empresas, então, essa é uma empresa alemã, a gente está trabalhando para fazer um teste com uma tecnologia bem mais avançada, e aí a diferença é que aquilo que eu mostrei para vocês, que a gente simplificou para fazer com papel de filtro, com soluções, tudo bem mais simples, está aqui, pronto, está tudo miniaturizado, automatizado, usando técnicas chamadas microfluídicas, então, são volumes mínimos, bem pequenos e tudo manipulado automaticamente, então, você põe a amostra aqui, por aqui e vai embora, volta daqui uma hora que o resultado vai estar na tela. Aqui é um equipamento feito na Alemanha, o outro que eu mostrei é um equipamento feito na Itália, poxa, a gente vai ficar sempre dependendo deles, né? Ah, então, aqui estamos nós, né? Então, um colega do meu laboratório, o Lucas Blenz, está trabalhando para construir um equipamentinho portátil em que a gente possa fazer um PCR, né? E o objetivo é que no futuro ele também, aqui, por enquanto, é só um PCR comum, né? Então, aqui tem a prova de conceito e, no futuro, ele faça também a leitura da fluorescência em tempo real. Então, a gente vai ter, em breve, uma plataforma nossa que vai poder ficar independente das outras empresas aí por completo. Quanto, quanto tempo, gente, eu tenho aqui? Ainda? Professor Lourenço, eu perdi aqui. Professor Roberto, você sabe o tempo estipulado para... Posso ir mais um pouquinho? Não, pode continuar deixando. Está bacana. Está bom. Então, tudo que eu contei para vocês agora, inclusive, está no título, são sobre testes moleculares, testes de diagnóstico do tipo molecular. Esse teste é o teste que detecta o material genético do patógeno, ou o RNA, ou o DNA. Então, é um teste que ele detecta o patógeno mesmo, ele quer saber se você, se ele está lá presente naquela amostra, se você está doente com ele agora, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Em alguns casos, você quer saber a resposta do organismo, né? Frente à aquele patógeno. Será que essa pessoa já teve contato aqui com ele alguma vez? Como é que eu vou saber isso? mostrando daí os anticorpos dessa pessoa. Então, são os tipos diferentes de testes, né? Então, a gente tem teste molecular, que são esses do material genético, e são os testes sorológicos, que usam proteínas ou anticorpos para fazer esse diagnóstico. E a gente tem aí, então, uma linha de pesquisa dentro da Fiocruz e do IBMP que faz uso disso, né? faz uso do crescimento exponencial astronômico que teve de depósitos de sequências, né? De DNA e de RNA de diversos organismos, mais variados organismos que você pode imaginar. Então, você pode ver que em 1997 a gente tinha pouquinho, só conseguia fazer pouquinhas coisas, assim, cada pontinho desse daqui você pode considerar um gene, né? Então, aqui em 98 a gente conseguia, tinha poucas coisas disponíveis, a gente tinha conhecimento menor, aí isso daqui em 2005, opa, tá errado aqui, esse today aqui tá errado, é 2005, a gente começou a chegar nos equipamentos que fazem mais, tem mais processividade, produzem mais sequências, então a gente teve um crescimento exponencial dessas informações. O que a gente pode fazer com essas informações? Então, a gente pode, a gente pode, isso se chama biologia sintética, né, essa parte, a gente pode usar todas essas informações que estão nos bancos de dados, fazer, sintetizar sequências de DNA específicas, fazer amplificar essas sequências, e aí montar um quebra-cabeça, de forma que, no final, quando eu fizer uma bactéria, produzir aquela proteína, eu não produzi a proteína original, eu produzi uma quimera, eu produzi uma proteína que tem pedacinhos de várias outras proteínas. E a gente, a gente, assim, existem daí as técnicas, né, a gente consegue purificar, né, olha que beleza, então a gente teve, isso aqui é resultado nosso, tá aqui para ilustrar, mas é resultado do grupo, mas a gente fez aí, então, por exemplo, a doença de Chagas, a gente fez diversas construções usando antígenos, então a gente ia lá no banco de dados, pegava a sequência, determinava qual era a sequência de aminoácidos, daquela, que era importante naquela proteína, para doença de Chagas, que as pessoas já tinham divulgado, e nós fizemos, então, aqui nós temos, eu tenho o exemplo de quatro quimeras, né, uma com três antígenos, aqui também três antígenos, aqui quatro antígenos, e aqui sete, seis antígenos. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar muito mais a sensibilidade de um teste que é um teste que era reconhecidamente sujo, né, um teste, um teste difícil, um teste que dava muito falso positivo, e aí a gente conseguiu que, olha só, uma separação entre positivos e negativos muito clara, muito evidente, a área debaixo da curva que mostra sensibilidade, sensibilidade, especificidade e sensibilidade de 100%, ou seja, a gente não teve nenhuma amostra caracterizada de forma errada, e isso é muito interessante, muito interessante. Não só para os testes comuns, mas aí a gente estava pensando, poxa, a gente tem, a gente pode fazer mais, né, vamos olhar para as tecnologias disponíveis e vamos fazer mais. O que a gente pode fazer, né, tem uma tecnologia, tem uma empresa que eles fizeram microesferas de polistireno e colocaram corantes dentro dela, dois corantes diferentes, né, num degradê de forma que você tem aqui 100 diferentes combinações, né, de cada um desses dois corantes. e, né, aqui tem uma fotinho dessas microesferas. E aí, então, a microesfera colorida, né, e a gente tem, aí a gente pode colocar aqui uma molécula de captura nessa microesfera. Como cada microesfera tem uma cor específica, né, eu posso colocar uma molécula de captura diferente em cada uma dessas moléculas. E aí, né, então aqui eu tenho cores diferentes, microesferas diferentes, cada uma capturando um analito diferente. Então, a gente, ao invés de eu fazer quatro testes separados, eu consigo misturar tudo e testar num lugar só, né, a gente avaliando aquelas quimeras, né, nessa plataforma, então a gente tem aqui resultados muito bons, né, então a gente tem aqui, o controle positivo interno, o amarelo aqui, e aí os do, o vermelho e o verde são os, as, as, amostras testes, então você vê que só elas aparecem, todas as outras têm sinal, sinal baixo, né, não faz nada, né, mas aí, qual que é o problema, né, é uma empresa americana, é um equipamento que custa 40, 50 mil dólares, é um equipamento de altíssima tecnologia, é um citômetro, é o Luminex, quem conhece, tem um citômetro de fluxo com laser laser de alta potência, por quê? Você tem que passar as bolinhas, uma bolinha enfileirada, da sequência da outra, senão você vai misturar a leitura delas, para você fazer isso, você precisa de um laser de alta potência, para você ler a cor das bolinhas, e aí o custo disso ficava astronômico, né, tentamos negociar, deu certo? Não, não deu certo, então a gente, o que que a gente fez? A gente foi fazer o nosso teste, então a gente pegou, fizemos a colaboração com o Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, e nós fizemos as nossas próprias microesferas, então essas aqui são fotos dessa microesfera que a gente fez ali no Paraná, né, aí a gente pensou, bom, qual é o outro problema? O outro problema é que o laser é muito caro, bom, o laser é muito caro porque as bolinhas estão correndo muito rápido, o que que eu posso fazer? Será que eu consigo colocar essas bolinhas num lugar parado? Então a gente pensou num disquinho e nas forças físicas, na força centrífica de distribuição radial das amostras, e aí cada um desses, nesse círculo central aqui, a gente colocaria as amostras, as BIDs, as microesferas de captura, e nos círculos externos as microesferas de controle, e quando a gente colocava a amostra e rodava, funcionava bonitinho, e a gente tinha, então, aqui uma, todas as amostras mostrando positividade, presença de amostra, mas só duas aqui sendo positivas. O objetivo era tão, fazer uma coisa tão simples, simplificar tanto, que o primeiro protótipo usou uma câmera de, as câmeras da época antiga, de desktop, essas câmeras de desktop comum, e um display, um toca-discos do computador, né, era aquele que abre e você põe o disco. Claro, né, isso era só para mostrar o conceito que isso funcionava. Acabou virando um equipamentinho, bonitinho, né, e hoje em dia está evoluindo, tudo, né, então, assim, em breve a gente vai ter aí um equipamento que vai fazer uso do desenvolvimento dessas, dessas quimeras, dessas proteínas com maior capacidade de diagnóstico. E aí, gente, eu queria terminar chamando a atenção dos alunos, eu não sei exatamente qual é a audiência, mas pelo menos um aluno de doutorado, uma aluna de doutorado, doutorado eu sei que está aí presente, né, prima Luciene, tudo bem? Então, qual é a sua principal fonte de informação científica? Quando você vai buscar a informação, quando você tem uma dúvida, ou quando você tem uma ideia, onde que você vai buscar essa informação? Na área, na área da saúde, você vai buscar no PubMed, por exemplo, né, o banco de dados da biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, você vai buscar no Google Scholar, você vai buscar no WhatsApp, ou você vai buscar em patentes, né, então eu espero que o pessoal da saúde esteja indo buscar no PubMed, não esteja prestando atenção no WhatsApp, e, na verdade, esteja buscando mais em patentes, mais de 80, assim, cerca de 80% da informação técnica não chega a ser publicada em paper, essa informação está disponível em patente, e as patentes, depois de um determinado tempo, são públicas, então as bases de dados são públicas, você pode procurar, o Google tem uma base de dados, o Google Patentes, tem o escritório americano, tem o escritório europeu, todos eles são, tem mecanismos de busca que você pode usar para procurar, e aí aquela ideia luminosa, maravilhosa, de um produto, ou da sua tese de doutorado, você vai descobrir que ele já foi feito, então aí você pode mudar e fazer uma coisa melhor, né, então, não precisa gerar patente, mas pelo menos você não vai fazer uma coisa que já foi feita, você usa aquela informação e constrói em cima dela. Nada do que a gente, nada do que eu mostrei aqui poderia ter sido feito se não fosse o suporte financeiro desses parceiros, do BNDES, da FINEP, do CNPq, da financiadora europeia de projetos e de parceiros em todas essas instituições, não tem uma instituição que a gente não teve contato, que não foi extremamente proveitoso, que não foi extremamente interessante e um crescimento muito grande, e estamos aí chegando no final de muito tempo, depois de interação com todas essas instituições, com diversos produtos, para o Ministério da Saúde, para que a gente possa ter disponibilidade no SUS para a população brasileira. Então, eu vou encerrando por aqui, agradeço bastante a atenção de todo mundo, eu não estou vendo o chat, eu não estou vendo, eu só estou vendo a minha apresentação, então, eu espero que todo mundo tenha prestado atenção e gostado. Obrigado, pessoal. Parabéns, Alexandre, excelente palestra, recebo nossos aplausos, todos nós, temos muita informação, e eu vou fazer uma consideração rápida aqui para, porque eu já tenho anotado algumas perguntas no chat, né? Professor, eu acho que é incrível como a biologia molecular, ela te dá opções, né? A biologia molecular é dedicada a todo e qualquer entidade que a gente conhece, né? De vírus, protozoários, e não só proteção, né? Não é uma questão só de, é claro que só entre as, porque a detecção é fundamental, é importantíssimo, né? E a detecção rápida, a biologia molecular, como ela vem também se desenvolvendo, a gente fica um mês, dois meses sem ler nada a respeito, desatualizado, você já está por fora, totalmente por fora. Como a evolução da biologia molecular é incrível, né? E, por isso, existe até uma certa dificuldade de tentar assimilar tudo que vem sendo desenvolvido nesse aspecto, né? Lembrando do projeto Genoma Humano, lá em 1990, que tinha previsão, 50 bilhões de dólares, previsão para 15 anos, teve um em cinco, se eu não me engano, e de lá, em 1990 não é muito tempo, né, Alexandre? Se a gente pensar, mesmo na nossa vida acadêmica, no mestrado, no mestrado, sequenciamento, depois isso, em muito pouco tempo, ficou muito, ficou muito incrível, né? O sequenciamento, você mostrou muito bem naquele gráfico, a explosão que teve de depósito de genes, né? No GenBank, em dados, as pessoas, isso demonstra como que vem desenvolvendo muito. isso, e a aplicabilidade vem se expandindo de uma maneira adaptadora. Dentro disso, Alexandre, se me permite, então, ir para o gancho das perguntas, eu queria que a pergunta do Hugo Dias, ele coloca a seguinte forma, tem diferença de sensibilidade, especificidade entre esses equipamentos? Ele fez essa pergunta quando você estava colocando as fotos da PCR em tempo real e a PCR em tempo real portátil. Eu só queria aproveitar, então, expandir um pouquinho mais, a gente sabe que no molecular você muda, às vezes, até o fabricante que você adquire os reagentes, como você disse, são muitos em fumo, né? Você pode mudar alguma coisa. Dentro disso, isso também pode caracterizar às vezes uma dificuldade, porque a mesma coisa sendo pesquisada, no mesmo diagnóstico, você tem uma série de elementos envolvidos. Isso pode diferenciar a maneira como o diagnóstico é feito em termos de sensibilidade, especificidade, não só de equipamento? Perfeito, excelente pergunta. Então, veja, a gente, num primeiro momento, sim, a gente busca sensibilidade e especificidade igual, né? A gente sempre tem que, a gente busca a mesma coisa. Então, e o fato de você estar miniaturizando o equipamento não necessariamente vai mudar a sensibilidade e especificidade. O que muda, o que pode influenciar é porque o equipamento, como o equipamento é menor, você usa uma quantidade de amostra menor. Então, no limite, lá, pode ser que o equipamento portátil não tenha exatamente a mesma sensibilidade. depende muito do tipo de infecção, né? Então, assim, quando a gente está chegando no limite da técnica, do PCR, que é a detecção de uma a três moléculas por, por, por aposta, né, por reação, nesse limite, se você tem uma infecção, se você tem esse limite ali, o agente, o agente infeccioso está presente nesse limite, pode ser difícil. Então, por exemplo, doença de Chagas, um paciente crônico de doença de Chagas, o tipo de parasita que infecta no Brasil, ele faz com que o paciente crônico tenha, em média, de um a dois parasitas por ml de sangue. Então, assim, isso é muito pouco, muito, muito pouco, né? Para, 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 uma infecção viral, por exemplo, coronavírus, você tem milhões de partículas virais por ml de sangue, por ml de amostra. Então, depende um pouco, né, a questão da sensibilidade, vai, da especificidade, vai depender também da infecção, de qual o tipo de infecção, né, em relação aos equipamentos. A gente sempre busca estar igual, mas depende um pouco do alvo, o seu outro ponto, assim, sim, sim, faz muita diferença, principalmente, então, assim, você perguntou se faz diferença comprar reagentes de empresas diferentes para você fazer o teste diagnóstico. Sim, faz muita diferença, e vou te falar que a principal diferença que faz é se o reagente não é produzido para diagnóstico. um reagente que você tem, quando você faz biologia molecular e todas essas empresas que vendem, eles fazem, eles chamam o produto para pesquisa, inclusive vem escrito lá, para uso exclusivo em pesquisa, né, então você, por quê? Porque a produção, a rigidez na produção é menor, a quantidade de variáveis que é permitido naquele produto é maior do que uma variabilidade, a variabilidade de um teste que é diagnóstico, né, imagina um produto, o principal produto lá do IBMP para ter teste de HIV, HCV e não pode dar errado, né, ele tem que dar sempre o mesmo resultado, você tem que ter confiança de que dia após dia e daqui a um ano o resultado, assim, o que está sendo produzido ali é igual sempre, né, então, aí levando um pouquinho para frente, então se a gente, quando a gente vê os laboratórios fazendo, falando, ah, eu estou fazendo o teste para a COVID, né, para coronavírus, claro, funciona? Claro, funciona, se você estiver lá cheio de vírus, funciona, se você estiver no limite, pode ser que não funcione por causa da qualidade dos reagentes, porque o reagente não é diagnóstico, o reagente é para pesquisa, né, então, assim, os laboratórios, os laboratórios de universidade, mesmo usando reagentes para pesquisa, você consegue fazer uma série de controles e validações que permitem que você use aqueles reagentes para pesquisa, para diagnóstico, tá, mas, a atenção é que não é um oba-oba, né, então, assim, o fato de, e é justamente, é justamente daí a importância da planta de produção da Fiocruz em Curitiba, porque daí a gente tem uma normalização de todos os laboratórios públicos usando o mesmo reagente, né, então, a gente não tem uma variabilidade de fornecedor mais, então, se está tendo muito caso de hepatite C no Nordeste, é porque tem um problema mesmo, não é porque o Paraná, o Sul está melhor, porque, não, não está, a qualidade é garantida, né, então, isso é um ponto muito importante nessa questão. E é aí que a gente gosta de chamar a atenção disso, porque é muito fácil você fazer um teste diagnóstico, mas é muito difícil você fazer ele virar um produto de diagnóstico. Perfeito, acho que foi bem, essa questão é muito interessante, né, o diagnóstico para pesquisa, o diagnóstico para teste, né, são muitas variáveis, né, aí entra mais as variáveis e dentro do âmbito também, professor, acho que tem uma pergunta interessante que dá Letícia Moedo sobre o teste, né, diferenciação de vacina, diferenciação da febre amarela adquirida por vacina ou não, ela está perguntando como foi possível fazer isso, porque essa diferenciação foi feita, acredito, tem relação para esses testes já diferenciais. Porque o vírus, o vírus vacinal, ele é ligeiramente diferente do vírus selvagem, antigamente a gente não tinha capacidade de fazer essa diferenciação no nível molecular, mas as ferramentas melhoraram nos últimos anos e aí, assim, eu digo, nos últimos anos, nos últimos 5, 10 anos, e quando a gente não podia fazer isso era há 15 anos atrás, no começo da biologia molecular, né, aí agora, assim, as ferramentas genômicas de avaliação dos genomas mudou bastante, avançou bastante, então, existe uma diferença entre o genoma do vírus vacinal e o genoma do vírus circulante na natureza, e aí a reação que foi desenvolvida consegue explorar essa mínima diferença que tem entre os dois. Perfeito, Alexandre, eu acho que, além disso, da questão, da outra pergunta também, do Justino Carlos Batista, acho que, em parte, espero que o Justino já tenha a resposta dessa conversa, mas vamos colocar que o vírus molecular ele é rápido um diagnóstico de doença e parando com o teste sorológico que seria mais preciso, né, a questão da rapidez e da sensibilidade e especificidade, teste molecular, teste sorológico, o que você poderia ter feito disso? É, eu acho que tem uma, tá confuso aí, o teste sorológico, são testes diferentes, tá, eles estão buscando coisas diferentes, né, eles estão, a pergunta que eles estão respondendo, que os testes estão respondendo, são perguntas diferentes, num teste ele tá perguntando, o patógeno, o vírus, a bactéria, tá presente? No outro ele tá perguntando, você teve contato com ele? Você já ficou doente? Você tem, eu não vou conseguir, se eu não consigo achar ele, por exemplo, no caso de doença de chagas, que é, tem o parasita, fica super, uma concentração super baixa, eu não vou conseguir, eu tenho uma dificuldade muito grande de achar o parasita, então o que eu vou buscar? Eu vou buscar a resposta do organismo para a presença do parasita, eu vou perguntar para o organismo, você já teve contato com esse parasita? Entendeu? Se o organismo já teve contato, eu conheço a história dele, a história do paciente, tal, e consigo dizer isso, então assim, então são perguntas diferentes. Aí, os testes sorológicos, eles podem ser muito específicos, muito, muito específicos, depende do anticorpo usado para capturar a molécula de interesse, né, então você tem anticorpos, se é um anticorpo monoclonal, né, são anticorpos muito específicos, e aí você tem uma resposta, é muito precisa, né, não precisa quanto a dos testes moleculares, então o teste molecular, ele é, no, na comparação, na média de comparação com todos os outros testes, ele é mais sensível e ele é mais específico do que os testes sorológicos, né, por que mais específico também? Porque eu consigo olhar para a sequência de DNA que eu estou procurando, e eu consigo olhar nos bancos de dados com milhares e milhares de sequências e saber que ela não tem, não tem uma sequência homóloga a ela em lugar nenhum, então, vendo isso, é só referente ao bicho que eu estou procurando, ao meu alvo, né, então, é importante a gente pensar daí nessa, desse jeito, assim, não é que um é mais específico ou sensível que o outro, eles podem ser muito específicos, muito sensíveis, na média, os sorológicos são menos específicos e menos sensíveis, porque os anticorpos nem sempre são monoclonais, né, Perfeito, Alexandre, ou seja, muito relativo, depende muito do teu objetivo, né? Depende muito do alvo, sim. Do alvo. Eu já vou para a última pergunta, que é do Hugo, porque eu queria aproveitar, o Hugo, a deixa aqui da pergunta do João Carmo, Alexandre, acho que em relação a que você comentou, e quanto aos trabalhos que mostram indivíduos PCR positivo, podem ser positivos que indivíduos curados podem continuar eliminando o resto de RNA do vírus. É como no nosso caso, estamos começando a aumentar a testagem agora, quem é realmente positivo, assintomático, ou já se curou. Eu penso que ele esteja falando em relação ao vírus, né? É, não, então, veja, João, se, se, se você testou positivo, cara, ou você teve, assim, ou você teve doente, ou você está doente. Então, assim, o PCR, o PCR do Covid é extremamente específico, não está sendo relatado falso positivo, assim, se, quando você, quando você falou assim, você está curado e continua eliminando, está curado e continua eliminando restos de RNA do vírus, no, sei lá, um dia, dois dias, entendeu? Então, assim, se você não está doente, vai ser difícil você ter aí alguma confirmação, né? Mas, se deu positivo, você teve contato com o vírus, então, se você não está se sentindo mal, você só não está morrendo, cara, mas, assim, você está doente do mesmo jeito. Na Coreia do Sul, não tenho certeza se foram relatos de falso positivo ou se foi a ideia de reinfecção, que eles achavam que as pessoas estavam se reinfectando e, na verdade, não era, eram pessoas que estavam assintomáticas, né? Exatamente. Mas, Alexandre, é muito, nesse caso, o vírus, ele não segue um roteiro bonitinho, é muito complicado, porque você encontrar o genoma do vírus, ele está lá, né? De alguma maneira, ele está em uma certa atividade, né? É por isso que a TCR, ela é bem interessante, né? Ela indica o patógeno, ele está no seu organismo, mas aí, para você inferir, também, quando, que foi, é muito complicado, muito complexo. É tipo de coisa, é tipo de coisa, assim, você deu positivo, você está, você tem que se resguardar, fazer quarentena, entendeu? E assim, gente, olha, vou falar, aqui no Canadá, a coisa, gente, você tem que usar máscara o tempo todo, assim para baixo, não tem essa, ah, eu não acredito nisso, paro com isso, gente, não tem essa questão de acreditar, não é questão de acreditar, o vírus não está nem aí, se você acredita, você não acredita nele, põe a máscara, vai lavar a mão, espera passar, daqui a pouco vai aparecer uma vacina, um remédio, mas assim, se você deu positivo no teste, João, você deu positivo, não faz diferença se você está pré-assintomático, se você é assintomático, você deu positivo, acabou, entendeu? Você tem que ficar em casa, tem que se proteger, porque você não vai saber exatamente isso que você falou, você não vai saber se você é um assintomático, se você está pré-assintomático, se você já se curou e aquilo é o restinho e acabou e está acabando, você não vai saber isso, então, deu positivo, velho? Fique em casa. Perfeito, Alexandre, tem só mais uma aqui do Hugo Dias, novamente, o Hugo colocou a pergunta da sensibilidade, especificidade dos equipamentos, é esse equipamento que está sendo desenvolvido pelo, eu até anotei que também plataforma desenvolvida pelo Lucas Blanes, é, ele consegue fazer eletroforese automaticamente? Não, não, aquele ali foi, a gente fez a eletroforese para comprovar que tinha dado certo, né, a amplificação, mas, assim, o que ele vai fazer é a detecção automática, então, ele não vai fazer eletroforese, né, ele vai fazer a detecção automática, a questão é que daí o teu alvo tem que ser específico o suficiente para, para, para você ter uma amplificação só e você não ter mais amplificações inespecíficas, né. Deixa eu só te, o Lourenço, eu vi aqui, a Milena, a Milena perguntou aqui, se é possível identificar uma nova cepa de vírus por PCR. Ah, tá aqui. É, é possível, mas você tem que estar procurando por isso, você pode, geralmente, as novas cepas são identificadas com ferramentas de sequenciamento, né, com o sequenciamento da amostra, então... Até porque a sequência do vírus já está lá à disposição, né, e, certo, quem trabalha com isso vai comparar, fazer uma relação até filogenética para saber o que é com o PCR, o que aconteceria? Você começaria a ver uma perda de eficiência da tua reação e daí você ia falar, pô, será que, por que eu estou perdendo eficiência na reação? Aí você ia descobrir que a sequência mudou e então você está diante de uma nova cepa, mas você só vai descobrir isso depois de você fazer genoma, sequenciar o genoma dele. Perfeito, tem mais aqui, do Hugo. Tem testes? sensibilidade, baixa especificidade, tem maior chance de se ter um falso positivo, mas no caso de PCR, é possível ver algum falso positivo? Sim, é possível ver falso, falso positivo com, também, principalmente quando você não tem banco de dados com sequências, com muitas sequências, para você poder fazer uma busca mais ampla, né? Então, o que que isso depende? A gente depende de outros pesquisadores fazerem sequenciamento, depositarem essas sequências no banco de dados. Então, por exemplo, acontece muito, é muito comum em plantas, por exemplo, você ter reação cruzada, porque tem menos gente trabalhando com planta do que com um organismo que causa doença em ser humano, por exemplo. então, né, então, do Covid, em um mês, tinha, sei lá, milhares e milhares de sequências, então, fica fácil de você olhar e ver a relação e aí comparar com os outros e evitar os falsos positivos. Pode ter falso positivo também, o PCR não é a última maravilha do mundo, não, tem as dificuldades também. Alexandre, eu queria aproveitar só a minha pergunta, a minha colocação aqui, eu achei muito interessante o slide que você colocou sobre o trabalho da morte, aquela que existe, né, lá na, vamos dizer, no laboratório, aplicabilidade, enfim. Eu comecei com a sua fala a perceber pelo trabalho, pelo excepcional trabalho da Fiocruz, como esse abismo, digamos, vem sendo construído uma ponte, né, em termos dessa acessibilidade desses testes, diagnósticos, aquela fotografia que você mostrou lá em Roraima, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, né, e, mas eu vejo isso também de uma maneira muito contundente, vamos dizer, essa transposição desse abismo para vacina aqui no Brasil, né, então no Brasil você tem, digamos, muito um know-how para produzir, para uma política pública até, como você até mencionou, assim, exemplar, né, muitas pessoas, campanhas de vacinação, acessibilidade de vacina, produção de vacina, mas, para grande parte, a gente não observa isso, a gente observa aquela fotografia, aquele desenho que você colocou, aquele abismo, né, aqui, quais são os principais fatores que você considera a manutenção desse abismo, entre a pesquisa e a sociedade, do modo geral? Oh, rapaz, essa é uma pergunta boa, hein, mas essa é uma pergunta para a gente sentar e tomar uma cerveja a tarde inteira. Olha só, então, assim, a gente tem, é um problema, é um problema mundial, tá? Então, não é só, não é só do Brasil, tá? Não é só ligado a diagnóstico, não é só ligado a área da saúde, né, você tem, tem, esse é um, é um tema muito comum, tá? O Vale da Morte, você pode olhar para o Vale da Morte também uma outra forma de você olhar, por exemplo, é o número de empresas, de pequenas empresas que sobrevivem mais de dois anos. Então, os dois primeiros anos é a universidade, entendeu? Viver dez anos é uma empresa bem estabelecida, é estar no mercado. Aí, ó, você sobreviver a esses anos intermediários é o Vale da Morte, né? Se você consegue passar por isso, você se estabelece como uma empresa, tal. Então, a gente tem, qual é a dificuldade? A gente, no Brasil, a gente tem, a gente tem uma dificuldade, a gente, a gente tem muita, a gente tem muita iniciativa e a gente tem pouca acabativa, é uma coisa. A gente gosta de começar um monte de coisa, mas a gente não termina. E a gente não termina porque a gente tem uma dificuldade imensa de fazer planejamento. então, aí, ó, alunos que estiverem aí de mestrado, doutorado, gente, planejamento, planejamento, você, assim, a quantidade, se você cansar de fazer planejamento, você não vai ter feito planejamento suficiente. E a gente, quando a gente, quando você fala do planejamento, você consegue ver os riscos que você vai enfrentar, e aí você consegue se preparar para enfrentar isso, e como a gente não tem esse bom planejamento, esse histórico, essa de, como sociedade inteira de planejamento, aí a gente tem dificuldade de levar para frente boas ideias, né? E, assim, eu falo isso, né, sociedade, você sabia que o Gurgel, lembra do Gurgel, o carro do Brasil lá na década de 80, o Gurgel? O cara fez um carro elétrico na década de 80, e por que que não foi para frente? Porque você precisa de um monte de dinheiro, a Tesla não vai para frente sozinha, a Tesla tem um monte de dinheiro do governo, então, assim, você precisa ter uma política daí também de governo, que, uma política de Estado, né, que a gente chama, uma política de nação, uma política para 30 anos, 40 anos, o que que a gente quer fazer no Brasil, o que que o Brasil quer fazer, o que que o Brasil quer estar fazendo daqui 10 anos, e aí você ter políticas estabelecidas que independem de partido, independem do governo que está lá, né, você tem, então, isso é uma coisa que faz muita falta, né, você não ter um planejamento de longo prazo dificulta muito, né, isso acaba refletindo nas empresas, no desenvolvimento das pesquisas todas, né, você, quanto que você vai investir se você vai chegar lá na frente e você vai guardar aquilo tudo numa gaveta, né, então, eu acho que a primeira coisa, ciência não pode ser partidária, as pessoas têm que, têm que, entender que ciência não é opinião, ciência é dado, é discussão, e, assim, a política de ciência, científica no Brasil tem que ser uma política que perpassa os anos, então, isso, para mim, isso vai por tudo, a gente não adianta a gente falar dos políticos, né, porque, assim, quem está propagando fake news não são os políticos, né, somos nós ali, grupo de WhatsApp da família, né, quem que não quer, quem que fica falando que usar máscara é coisa de comunista e não sei o que, gente, não é isso, né, então, assim, a gente precisa pensar, olhar para fora e ver que é diferente, né, tem mais, mais para fazer aí, precisa chegar nessas pessoas, por isso que a gente não pode perder uma oportunidade de falar com aquela pessoa, chamar a atenção dela, olha, isso que você está falando está errado, claro, falar numa boa, tudo mais, mas a gente não pode deixar a ignorância correr solta, você vai ganhar um monte de inimigo, você vai brigar com um monte de gente, mas aí, você tem que ver o que que você quer da vida, você vai encostar no barranco, esperar para ficar vendo o mundo acabar, ou você vai fazer alguma coisa? Perfeito, Alexandre, a questão é muito complexa, multifatorial, como você disse, teria que ter muito tempo e cerveja de preferência para discutir isso, para a gente debater e conversar sobre isso, porque é muito interessante para a gente entender de cada um nesse processo, acho que você chamou bem a atenção, diz que é algo assim, confinado, há institutos de pesquisa, confinado nas universidades, o papel do dia a dia, ainda vou colocar mais uma coisa, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, se você não sabe explicar a sua pesquisa para a sua avó, ou para o, para o, para o, para o, para o avó mesmo, a pessoa não tem informação científica, não sabe nada da vida, aquelas coisas, se você não consegue explicar com palavras simples, o que que você faz, qual a importância do que você faz, você não está sabendo o que você está fazendo, então, assim, defender o mestrado, defender o doutorado, sem ter essa capacidade, sem saber fazer isso, gente, vocês perderam uma chance, vocês estão falhando, vocês têm que ser capaz de fazer isso. Perfeito, Alexandre, aproximar a ciência, aproximar o, isso da pessoa, e não pensar, né, eu estou olhando os comentários da turma aqui também, é que, não, é porque a gente tem a capacidade, então, vou perder tempo explicando aqui, desculpa me, 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 me delongar muito nisso, porque uma fala de alguém, da, de um médico feito desse movimento antivacina, é, uma dificuldade é, olha, as falas são tão absurdas, são tão ridículas, que eu não vou nem explicar, que eu não vou nem debater, acho que nem vale a pena, acho que talvez seja um erro isso, né, é como o Alexandre, acho que colocou, tem que assistir, tem que comentar, tem que explicar e falar, realmente. Roberto, eu, não sei como, dinâmica, se a gente abre, mais, faz esse bate-papo. Sim, não, acho que, aqui no, a gente já deu um, um tempo, aí, aproximamos, uma, as duas horas, né, de, de um momento bacana, eu acho que, é, o público ficou ativo, e o envolvimento, né, da fala do Alexandre, junto com, o, o amor que está por trás, aí, no pesquisador, e ao mesmo tempo, nos resultados que, historicamente, a Fiocruz, é, nos revela, é de orgulho mesmo. Quero, então, Alexandre, se o Lourenço permitir, é, se caso, alguém tiver mais alguma pergunta, se manifeste, se não, nós vamos partir para o encerramento, né, é, de antemão, eu quero agradecer a presença de todos, né, agradecer a presença do professor Walter, nosso reitor, que está conosco, a, até o exato momento, né, eu falei que a, a fala, ia ser envolvente, interessante, é, agradecer e convidar, quem sabe, aí logo, Alexandre, nós possamos, é, estar presentes aqui, em Quirinópolis, né, você que nós temos um curso de biologia, é, quero, é, vamos ter que organizar, é, é, e, e, e aí, dá para estender com bastante cerveja, é, bom, quero agradecer imensamente, que vou dar um parênteses aqui, para, a família que está junto, a Cláudia, minha prima, que está no, aí faz tempo que nós nos encontramos, a minha madrinha também, é, que acompanha, aqui também, a fala, eu acho que é, é bacana, e a popularização da ciência é isso, né, a necessidade de nós, rompermos, a, os muros, da universidade, dos institutos, e, de fato, chegar, a camada, da população, para que possa ter uma transformação, ali no seu cotidiano, isso é um desafio, e, 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 essa pandemia está ensinando isso, né, a necessidade da ciência, do conhecimento, estar, junto com a população, para que possa impactar, é, ela, e, as fake news, não sobressair, a esses, aos discursos. Alexandre, minha gratidão, é, por esse momento, é, por estar conosco, né, é, aí, fazendo essa, essa mediação, nós sabemos da, do que você pode, e isso foi um, um ponto, agradecer a todos aqui, de outras instituições, que estão conosco, é, Lourenço, muito obrigado, pela mediação, desse momento, é, por estar conosco, e, e a todos os professores, alunos que estão, é, uma saudação aí, essa live, vou ter que, fechar, dando um, um abraço aí, familiar, a todos que estão conosco, minha prima, Luciene, meu padrinho, e, Zenilton, minha madrinha, que estão aí, conosco, nessa noite, bom, é, é, muita saudade, a vontade é que, todos os acadêmicos, que a gente pudesse dar um, um abraço coletivo, mas, vai demorar um pouco, depois da vacina, de um remédio bacana aí, é, usem máscaras, e, Alexandre, você quer alguma consideração? Ah, eu quero, eu quero agradecer bastante, foi muito, muito legal mesmo, muito interessante, e, se tiver mais uma aí, eu toco participar de novo, gostei bastante. Vamos sim, e, uma fala, uma fala do sua, no final aí, do seu planejamento, que, eu, eu gosto bastante de, do ato de planejar, né, no Brasil, infelizmente, valorizam mais descarregar um caminhão de tijolo, do que parar um pouquinho para planejar, como seria mais rápido? Valeu, esse aqui para o senhor, né? O planejamento é tudo. Isso, então, enfim, agradeço imensamente, pessoal, uma excelente noite a todos, um, um grande abraço aí, e, e acompanhe nossas redes sociais, em breve vamos ter outros momentos como esse, é, acompanhe a URG Quirinópolis, acompanhe o Campo Sudoeste da Universidade Estadual de Goiás, e, 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 e sigo, quem não fez inscrição, façam a inscrição no link, o certificado vai para o e-mail posteriormente, nós temos acompanhado, estamos acompanhando, e depois, na, no nosso site no YouTube, vai estar esse momento aí, esse diálogo, tá? Alexandre, obrigadão, bom descanso, aí, Cláudia, manda, dá um abraço no, no Alexandre por nós, e agradece ele aí, fazendo um favor. Muito obrigado. Obrigado aí, Lourenço, obrigadão. Obrigado, Roberto, Alexandre, foi um prazer conhecê-lo. Isso, a gente, muito bom mesmo, valeu, pessoal. Um abração a todos, e até a próxima. Até. Boa noite a todos.